Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Curioso por Carros, o canal que é o verdadeiro catálogo automotivo em vídeos, cujo objetivo é ajudar você na escolha do seu carro ideal. E no vídeo de hoje eu passei lá na Urraco Autos, uma loja que só tem carro e espetacular, uma loja que realmente tem muita confiança e qualidade e trouxe esse belo Ford Fiesta. Olha que espetáculo, ele é modelo 1.6, possui uma ótima condição de preço, além disso ele possui um kit GNV de quinta geração, ou seja, o carro perfeito para você que busca economia. Mas se você quer conhecer todos os detalhes desse belo Ford Fiesta e depois passar na Urraco Autos e fazer o Pix, pode se acomodar porque nossa avaliação já vai começar e vamos nessa! Vamos agora iniciar nossa avaliação falando dessa bela Freintex e essa realmente marcou uma geração, hein? Nós vinhamos lá naquele período do Ford Fiesta mais feiozinho e tal e chegou essa daqui arrebentando tudo, realmente ela é super bonita, vejam que esse modelo é um 2017, mas continua sendo super atual. Vejam também nesse conjunto óptico, onde nós temos faróis halógenos com lâmpada do farol baixo, farol alto e aqui no meio temos um ponto de luz. Luz de seta está aqui do lado, beleza, hein? Que belo carro, ainda parece ser zero, ainda mais nessa cor, lindo demais! Já aqui pela lateral, observem essas belas linhas de hatch, é bem interessante, esse carro possui duas versões, o hatch e o sedã. Vou ser muito sincero a vocês, eu prefiro muito mais a versão hatch. Já o conjunto pneus e rodas, aqui nós temos roda com calota e aí eu deixo aquela dica para você. Se você comprou esse carro, bota uma rodinha estilosa que ele vai ficar ainda mais bonito, de preferência preta, contrastando com esse azul, coisa mais linda do mundo. Mas aqui nós temos um pneu com medida 19555 raio 15, é isso mesmo, pneu bem baratinho, hein? Vou deixar aí para vocês o valor de pneu lá na Pneu Store. Aqui também nós temos um freio a disco ventilado com ABS e a suspensão dianteira é independente Mac Pearson. Seguimos então por esta lateral onde encontramos retrovisor com repetidor de seta, o tamanho também é muito bom. Temos essa área em preto envolvendo a área em vidraçada, o que fica bem interessante quando você coloca um insufilme. E chegamos aqui nessa bela roda traseira. Na verdade não é tão bela não, como eu falei, temos ainda calota, bota uma roda nesse carro, pelo amor de Deus. O pneu possui a mesma medida, mas o freio é a tambor e a suspensão é por eixo de torção. E agora vamos para esta traseira. Como eu falei para vocês, gosto muito dessa traseira em arrete, hein? Que espetáculo! Vejam que nós temos o aerofólio com brake light integrado, temos também limpador e essas lanternas ainda continuam sendo halógenas. Aqui também temos já instalado sensores de estacionamento. E vamos agora aproveitar e acessar este porta-malas. Apertou, abriu sem dificuldade, mas vejam só, temos aqui o cilindro de GNV. Esse cilindro nem é tão grande, hein? Acho que ele tem 16 metros cúbicos, mas é daquela versão que aguenta mais pressão, sei lá, é bem mais legal. Aí nós temos um espaço originalmente de 281 litros, mas claro, reduzidos, você perde mesmo um espaço de mala, mas ganha na economia, tá? E nem perde muita coisa não. Mas tá lá, além disso temos um pneu que é com um pneu quase do mesmo tamanho que está rodando, sendo ele 17565 raio 14. Pelo menos tu não vai precisar andar devagarinho, é isso. Para fechar não tem mistério, só pegar, puxar a bichona aí, ó. Tá lá, porta-malas do Ford Fiesta. Fechado? Vamos agora aproveitar e falar deste belo motor. E algo que eu não costumo fazer é deixar ele ligado para apresentar para vocês. Porque esquenta muito e eu passo um calor absurdo. Mas esse kit GNV está tão bem instalado e funciona tão perfeitamente que eu resolvi deixar o motor funcionando para que vocês possam ir escutando o funcionamento do motor liso. Olha que maravilha, tem carros que se dão realmente super bem com o GNV, né? Ford é um deles, que espetáculo. Parabéns aí para quem instalou, porque tá ótimo de verdade. Mas aqui nós temos um motor 1.6, ele é flex. Além disso, esse modelo não possui o câmbio automático que muita gente tem medo. Esse aqui é o câmbio manual mesmo, um ótimo câmbio de 5 velocidades. E com esse conjunto, ele gera 128 cavalos abastecidos no álcool e 125 abastecidos na gasolina. Já o seu torque abastecidos com álcool é de 16 kgf, abastecidos com gasolina 15,8 kgf. Isso atingidos a 5.000 rpm. Levando esse Ford Festa de 0 a 100 em 12.1 segundos, tendo uma velocidade máxima de 190 km. Seu consumo é espetacular e com o GNV é melhor ainda, porque o GNV faz um consumo melhor do que qualquer outro tipo de combustível. Pode ter certeza. Mas no caso, aqui, abastecidos com álcool na cidade, seu consumo é de 8,2 km por litro. Já abastecidos com gasolina, 12 km por litro. Na estrada, seu consumo é muito melhor. E abastecidos com álcool, ele faz 10 km por litro. Já abastecidos com gasolina, 14,6 km por litro. Com certeza, esse cilindro de GNV com 16 metros cúbicos, ele vai passar de 200 km, sem sombra de dúvidas. O seu tanque de combustível possui 51 litros. E sua autonomia máxima, segundo a fábrica, é de 745 km. E chegamos agora ao banco traseiro desse belo Ford Festa. Olha que espetáculo, hein? Deixa eu levantar esse apoio de cabeça. Essa virgulazinha sempre dá uma atrapalhada quando ela fica baixa. Não tem jeito. Tem que levantar ela e botar na posição correta. Mas aqui até que eu vou bem confortável, tá? Para a época e o tamanho do carro, digo para vocês que o banco da frente, regulado para mim, que tem 1,76m. Minhas condições são essas. Eu tenho aqui dois dedos para o banco da frente. Então é um carrinho apertadinho, realmente. É um compacto. Então você tem que respeitar os seus espaços, né? Não tem jeito. Túnel central é bem baixo. Não atrapalha muito. Além disso, o final do console também não atrapalha muito quem vai aqui atrás. É claro que você vai ter que ir com a perna aberta. Mas olha só, dá para viajar. Eu diria que três magrinhos até cabem aqui atrás, tá? Três Jorges vai ficar apertado para caramba. Mas na parte de segurança nós temos cintos de três pontos para todos os ocupantes, inclusive para quem vai no meio, isofix para cadeira infantil, apoio de cabeça também para os três ocupantes. Já o airbag, esse é apenas frontal, não teve jeito. Já com relação às portas, temos uma porta com um material todo em plástico, mas é um material bom, de boa qualidade. Vamos testar daqui a pouco, passando em uma rua esburacada ali. Vamos ver se ele vai fazer barulho. Mas vindo para cá, eu já vi que não faz. Então eu já adianto logo para vocês, tá? Uma ótima qualidade. Realmente, só não temos acionamento dos vidros elétricos aqui para o banco traseiro, nem temos porta-objetos. Fica só com aquele ali do centro. Chegamos agora na posição de piloto. E olha que espetáculo, hein? Aqui realmente você se acomoda muito bem, o banco é muito confortável. Viagens longas não serão problemas aqui na frente de forma nenhuma. Lando num banco traseiro, desde que vá a quantidade de pessoas, correta, né? Mas antes de dar prosseguimento à nossa análise, eu quero saber se você já conhece a nossa loja oficial de camisas. Ah, não acredito. Essa foi uma parceria fechada com a Reserva. Então, galera, é só roupa de material de ótima qualidade. E as camisas também possuem estampas super exclusivas. Essa é a loja oficial do nosso canal. E comprando nesse site que eu deixo aqui em cima para vocês, claro, vocês ajudam o nosso canal também a fazer um dinheirinho para comprar novos equipamentos, né? Ah, estamos precisando de câmeras novas. Mas é isso. Vem aqui em cima. Você não vai se arrepender. As roupas realmente têm uma qualidade absurda. Vale muito a pena. Ainda mais está chegando agora final de ano. Para presente, aquele teu amigo que gosta de carro vai ficar louco com as estampas. Dá uma olhada aí. Acesse o nosso site, dá uma olhada e já reserva a sua. Porque esse mês nós estamos com uma promoção exclusiva. Usando o cupom CURIOSO10. Você ainda ganha mais R$10 de desconto em todas as camisas. Olha que maravilha. Quero também saber se você já faz parte do canal. E não. Essa é a oportunidade que você tem de ficar por dentro do assunto automotivo e saber exatamente qual carro você quer comprar. Porque nós somos um catálogo automotivo em vídeos. Então todos esses carros estão à venda. Esse aqui está no Raco Autos. O site dele está aqui em cima no card também. Se você acha que já viu tudo e já quer comprar esse belo carrinho, você vai fazer um ótimo negócio. Acesse o site, pegue o telefone deles, entre em contato e venha aqui só fazer o Pix. Mas antes também não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E é claro, deixar o seu like. Continuando nossa análise, temos aqui regulagens manuais para levantar o banco. Regulagem também do encosto. E a coluna de direção, que possui regulagem em altura, mas, olha, eu achei que não tivesse, possui também em profundidade. Então, só confirmando, temos altura e profundidade. Espetáculo, hein? Que maravilha! Faremos agora aquela passagem da esquerda para a direita. Quero mostrar para vocês equipamentos aqui para a gente sair e dar uma volta. Vamos então começar falando dessa porta dianteira, aqui onde temos uma área em tecido forrado, mas ela está forrada por cima do plástico. Não é macio. Temos também a abertura dos vidros dianteiros eletricamente, com regulagem dos retrovisores elétrica. Aqui embaixo ainda temos um bom porta-objetos e porta-garrafas. No painel, temos comandos para o farol e a intensidade da luminosidade do painel. O volante não é multifuncional, temos apenas airbags. E atrás temos comandos do limpador, comandos de seta. Já o cluster de informações, dê aí uma olhada. Temos aqui do lado esquerdo o contagiros, ao centro o computador de bordes. Na parte de baixo temos marcação do tanque de combustível e na direita temos o velocímetro. Para mudar as funções do computador de bordes, temos aqui na haste de seta um botãozinho. Então vamos lá, vamos mudar as funções aqui. Começamos pela quilometragem. Vejam só. Detalhe que aqui também nós temos a temperatura do líquido de arrefecimento. Vejam só. Maravilha, né? Então vejam aí também, quilometragem, 81 mil quilômetros rodados. Tripe A, 6.2 quilômetros rodados. Temos aqui velocidade em digital. Aqui temos uma contagem de litros por hora. Olha que interessante. Temos uma média de consumo instantânea. Média de velocidade. E voltamos de novo para a quilometragem total. Passando agora para esse painel. Observem, tudo em plástico. Tudo no plástico preto. Mas tem bons encaixes, tá pessoal? Ainda assim, temos aqui na frente um rádio daquele mais simples. E você tem uma versão bem mais completa aí. Você pode instalar e fica realmente sensacional. Mas ainda assim, o som é muito bom. E ele tem uma ótima conectividade com o telefone usando o Bluetooth. Na parte de baixo, nós temos ainda o ar-condicionado de apenas uma zona, mas funciona super bem. Um pequeno porta-objetos. O câmbio manual de 5 velocidades. Olha aí que maravilha. Na parte de trás, ainda temos uma tomada 12 volts. Pequenos porta-objetos e porta-garrafas. Além do freio de estacionamento convencional. Aproveitem agora, deem uma olhada no banco. Uma ótima textura em tecido. Realmente um banco muito bom, muito confortável. Passando aqui para frente, temos um bom porta-objetos aqui de porta-luvas, né? Um ótimo espaço. Realmente não é iluminado. Já aqui no teto, nós temos espelho sem iluminação. Iluminação independente para os ocupantes aqui da frente. E vejam só, retrovisor que não é fotocrômico e o sensor de estacionamento aqui em cima. E agora, vamos dar uma volta. Bom pessoal, estamos indo agora para o nosso teste prático. Mas antes disso, eu quero saber de você, meu amigo e minha amiga. Você já faz parte da nossa família? Já se inscreveu no nosso canal? Ah, não acredito! Está perdendo uma ótima oportunidade. Pois nós somos um catálogo automotivo em vídeos cujo objetivo é ajudar você na escolha do seu carro ideal. Então você que está em busca do seu próximo carro, esse é o lugar. Não perca tempo e inscreva-se agora mesmo ativando o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aproveita também, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nada. Não ficar e ficar sempre por dentro antes de todo mundo. Olha que maravilha! Agora estamos aqui nesse Ford Fiesta 1.6. Um carro que realmente tem um funcionamento fantástico com esse kit GNV. Olha que maravilha! E economia é o nome dessa compra, meu amigo. Você que precisa de um carro econômico e com um valor muito bom para os dias de hoje, então nem se fala por que comprar um carro por menos de R$ 50 mil. Sendo ele ainda o 2017, cara, que negócio da China que você vai fazer, hein? Realmente espetacular! Vejam, o carro funciona perfeitamente bem. É fantástico! Ford é Ford, né? Eu sempre fui muito fã da Ford. Os carros têm uma construção fantástica. É uma qualidade realmente fenomenal. E esse aqui não ia ficar de fora dessa situação, porque a Ford não brinca em serviço. Por isso que eles acabaram indo embora, né, galera? Os carros tinham muita qualidade e o valor era baixo. A Ford ganhava pouco em cima desses carros. E eram carros muito bons. Infelizmente, eles agora estão vindo só com carros importados. Estão trazendo alguns carros, inclusive um dos carros que eu mais gosto da Ford, que é o Ford Fusion, vai voltar. Mas vai voltar como SUV. E olha aqui, vamos dar uma pisadinha. Ó! Oh, taxista! E aí, vai ou fica? Então eu vou. Ah, moleque! Que carro bom, hein, galera? Olha que espetáculo o funcionamento desse GNV. É fantástico! É fantástico! É muita economia mesmo! E esse câmbio? Nossa mãe! Funciona muito bem! O engate do câmbio da Ford é fantástico! Gosto muito! Dois câmbios manuais que eu gosto muito! É Ford e Honda! Caramba! São ótimos! Ótimos de verdade! E esse carro, como eu disse pra vocês, tá no Raco Autos, numa economia fantástica! Tanto na economia pelo carro em si, na economia de combustível e tudo mais, como também na economia, pois o precinho dele está ótimo. Então vamos agora voltar lá pro nosso ponto inicial e eu vou falar pra vocês preço de seguro, IPVA e inclusive o preço do carro. Bom, pessoal, e aí? O que vocês estão achando desse belo carro, hein? Que beleza! Um espetáculo, como eu disse pra vocês, uma ótima oportunidade pra economizar um dinheiro. E falando em dinheiro, vamos falar agora de custos de seguro e IPVA, pra que vocês tenham uma média. Começamos então pelo preço do IPVA, alíquota de 4%, Rio de Janeiro, São Paulo, que ficou em R$ 1.930,00. Eu também fiz uma cotação de seguro e o valor ficou em R$ 1.983,00. Ou seja, ficou muito bom essa cotação de seguro. Mas tenham um valor apenas como base, tá, pessoal? Porque como vocês sabem, o seguro é muito pessoal. Então vai depender de muitos fatores pra chegar nesse valor. Tenham esse que eu passei apenas como base. E o valor desse belo carro está saindo R$ 48.980,00 lá no rato alto. Vocês observem aí, vejam só. Esse é o preço. Vou colocar pra vocês aqui o telefone da loja. Olha aí. Pega o telefone da loja, já anota, já liga. Nos dias de hoje, você ter um carro 2017 por menos de R$ 50.000,00, é algo realmente que vale muito a pena. Ainda mais com as condições que se encontram esse belo carro aqui e a economia de você ainda ter um GNV de quinta geração. Quase que eu erro. Eu ia falar sexta. Não, quinta geração. Fantástico, perfeito. Funciona aqui perfeitamente bem. Veja que eu estou até com o ar ligado. E olha que tranquilidade que está o motor. Realmente é uma ótima oportunidade de economizar um dinheiro e, claro, comprar o seu carro. E um carro bem bonito, hein? Esse Ford Fiesta é muito bonito com câmbio manual. Olha que diferença boa pra você que tem medo do Power Shift. Aqui, câmbio manual. Mas se você não pegou as informações que eu deixei no telefone, aqui embaixo eu deixo o site da Urraco Altos pra você entrar em contato com eles, faz uma visita e faz apenas o Pix porque eu já te mostrei todos os detalhes desse belo Ford Fiesta. Mas caso você chegue e fale não, esse carro é legal, eu gostei, mas eu quero um carro maior. Beleza? O Urraco Altos também tem. E aqui do lado eu deixo opções de vídeos e aqui é o centro, botão de inscreva-se. Mas eu sei, você já se inscreveu, já faz parte da nossa família e ainda vai comprar a camisa, hein? Ah, que maravilha! Não perde tempo, não. A nossa loja oficial tá com um desconto de R$10 em todas as camisas usando o cupom CURIOSO10. Olha que beleza. Mas é só esse mês, tá? Então seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus e... Fui!